Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método de você estar criando o seu RC Bandito Moda de rapaziada, é exatamente isso aí Método solo exclusivo aqui do canal Tá bom pessoal, eu tô trazendo esse método aqui com muita emoção, de verdade Tá bom galera, é o método descoberto aqui pela equipe de criação Eu falo equipe de criação porque os caras desde sempre, os caras desenvolvem traje Passa pra mim, os caras desenvolvem qualquer tipo de glitch, duplicação, passa pra mim A melhoria de qualquer tipo de glitch de EC2F, passa pra mim E mais uma vez, a irmandade aqui, a galera, conseguiu descobrir um método agora extraordinário Solo de você estar criando o seu RC Bandito Moda O pessoal pediu, mas pediu demais, já tem meses que esse método não sai Né galera, esse método não sai aí, é novamente, enfim Não é um método que voltou, e sim é um novo método, é uma nova forma Tá bom galera, a gente tá deixando o nosso RC Bandito Moda Então, eu quero deixar aí o meu reconhecimento Tá bom galera, sempre a rapaziada que vem acreditando no canal Que vem, passa algum tipo de método, alguma dica Eu sempre dou atenção e ouço o que a galera tem Irmão, tem uma parada aqui e tal Então, assim, eu quero deixar claro pra vocês Que vocês tem todo o espaço pra vir conversar comigo De qualquer coisa aí que vocês descubram E eu quero deixar o reconhecimento aqui Para o Vitinho e o Scott Tá bom galera, os dois juntam aí O Vitinho descobriu uma primeira parte O Dudu aperfeiçoou, finalizando aí o método é 100% Tá bom, então eles estão aqui comigo Tá bom galera, eles estão aqui comigo aqui no grupo Estão gravando no Xbox, mas funciona pro PS4 Já tá testado, tá bom Até o nosso amigo Ciro Gameplay tá lá no PS4 fazendo Tá funcionando tranquilo Pra as duas plataformas Então eu quero deixar aí, eles mesmo aí Dá um salve aí que tá aqui comigo aqui Deixa eu mostrar aqui Que tá comigo aqui é o Bola Manda um salve aí Bola Salve galera Quem tá também aqui na sequência é o Ciro Gameplay Manda um salvão aí parceira Salve galera, tamo junto Vitinho que começou, iniciou aí a descoberta do Glitch Manda um salve Vitinho Salve aí negado E o Scott que finalizou deixando o método 100% Manda um salve aí parceirão Salve, tamo junto galera Certo galera, então Um método tá aí pra vocês agora Eu vou explicar, tá Então já peço pra vocês deixar o like Não é inscrito Chegou aqui por acaso Se gostar do conteúdo Se inscreve e ativa o sininho Fechou? O método funciona da seguinte forma galera Você vai precisar nascer no bunker O seu respawn tem que ser no bunker Tá bom galera? Coloca o respawn em uma outra sessão Cria uma nova sessão Nascendo no bunker Você vai precisar ter a arena Tá? Vai precisar ter o bandido Obviamente E vai precisar se você tiver Um carro modded Tá bom galera? Então vai lá Pede aí Se você não tem um carro mod Pede aí pra alguém aí Algum amigo seu te passar E deixa o seu RC Bandito modded Porque as vezes o Glitch cai E quando ele cai Fica só funcionando No bandido Beleza? Então é muito importante Que você nesse momento Vai lá Agora Corre E faz o seu RC Bandito mod Eu tô indo lá pra arena war Chegando lá Eu volto com vocês Galera Então chegando aqui Na arena war Eu vou pegar o carro Mod Tá? Eu quero passar o mod Desse carro Pro meu RC bandito Então simplesmente A gente acessa aqui Tá? Tem que ter o mecânico Obviamente Pra poder acessar aqui A oficina O Glitch funciona aqui Na oficina Da arena war Beleza? Agora só sai Tá bom pessoal? E olha aqui galera É isso aqui ó Então Muito que provavelmente Vocês tem um bandito Igual esse aqui ó E quer muito Telemod Então mano De verdade galera Faz o Glitch Tá fácil É 100% Então vai Pega agora Compartilha com o pessoal Fala mano O irmão não trouxe o vídeo aí Vamos aproveitar Porque esse método aqui Vai dar hotfix Porque eu sei que muitos canais Vai postar Achando que é Pô é Tá ligado? Vai postar igual louco aí Três vezes por dia Igual louco Até dar hotfix Então vamos lá Aproveita E faz o seu Tá bom? Antes que acabe Passando o Glitch aí Você não faça o seu Beleza? Então o Glitch funciona como? A gente vai parar aqui de frente Beleza? Vamos parar aqui de frente E vocês que tem as missões É... De contato Desbloqueada Vocês podem ligar Pro Simon Vocês podem ligar Pro Martin E vocês podem ligar Pro Gerald Tá bom? Pra vir as missões De contato aí Tá bom galera? Eu tô com as três É... É... Com cadeado Então não vou conseguir Mas... Essa daqui do Gerald Que chegou aqui pra mim Na sessão Na sessão Eu tenho E eu já fiz o teste E funciona Tá bom galera? Ela vem aí automaticamente Tá bom? Então a gente De frente com o Bandito A gente entra Na missão do Gerald De frente com o Bandito Né? Com a setinha pra direita ali Em cima do RC Bandito Aparecendo E entra na missão Aqui vocês vão apertar RB Ou L1 Se tiver no PS4 Beleza? R1 né? PS4, R1 Xbox, RB Apertei E agora escuta o clique Eu vou apertar a seta pra direita Aqui nessa tela Escuta Se vocês escutou O barulhinho do clique É porque Né? Acessou o menu ali Do RC Bandito Tá bom? Agora é só sair Tranquilidade Beleza? E você já vai ver Que o Bandito Tá mod Beleza molecada? Então arrebenta No botão de like Método exclusivo Sendo lançado aqui no canal Pela nossa equipe de criação Tamo junto Valeu demais Aí Círio Bola Scott Vitor Valeu mesmo aí Tá bom? Agora só faço uma pequena alteração aqui Pra ele ficar salvo Pronto Tranquilo Tá bom molecada? Então não tem desculpa Vai lá Aproveita aí Faz o seu RC Aproveita demais Tá bom galera? Tunagem de carro Para o Bandito Beleza? Solo Super fácil Deixa o like Se não deixou o like até aqui Compartilha Tamo junto Se não é inscrito no canal Chegou aqui por acaso Tá vendo o vídeo pela primeira vez Gostou do conteúdo? Se inscreve Fechou? Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Transcrição e Legendas por Quintena Coelho